Na sessão desta quarta-feira, dia 28 de junho, o deputado Carlos Humberto ocupou a tribuna para contestar a publicação de uma revista de circulação nacional, que usa uma foto que não é de Balneário Camboriú para falar sobre o degrau que aparece na praia após a obra de alargamento da faixa de areia. Um problema que, de acordo com o parlamentar, já era esperado na época do projeto. Quem conhece Balneário Camboriú sabe que essa foto aí não é de lá. Já era previsto que a praia iria perder alguns metros de areia com o passar dos anos, nos dois, três primeiros anos, até que se criasse a estabilidade da praia final, por conta de não ter sido levantado suficientemente a areia para que se mantivesse a característica de uma boa praia de banho. Isso nos deixa muito entristecidos. Sei que falar de Santa Catarina, deputado Mourinho, rendibope, né, e colocar o nome de Balneário Camboriú embaixo é melhor ainda. Mas aquilo ali passa uma impressão que é a nossa cidade e não tem nada a ver. O deputado Padre Pedro Baldiceira falou sobre o lançamento pelo governo federal do Plano Safra 2023-2024, que terá recursos superiores a R$ 364 bilhões para apoiar a agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho do ano que vem. O parlamentar falou também sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024, que vai oferecer um total de R$ 77 bilhões para os pequenos produtores, destacando a importância de linhas de crédito para as pequenas propriedades rurais. Eu acompanho de perto esse movimento todo, a angústia de muitos dos nossos agricultores e agricultoras, que muitas vezes vão até a instituição financeira e não encontram o amparo para realizar o seu financiamento para poder fazer os investimentos necessários em sua propriedade. muitas vezes vão de mãos vazias, de ideias altamente propositivas, mas voltam muitas vezes decepcionados. Eu espero que esses R$ 77,7 bilhões realmente estejam à disposição do nosso cidadão e cidadã. E é em cima disto que nós vamos trabalhar. O deputado também destacou que o plano oferece juros mais baixos que os de outras linhas de financiamento. Mas os deputados Edilson Massoco e Neody Sareta ocuparam o microfone de à parte para reforçar que, mesmo assim, as taxas ainda são altas e que a política de juros do país precisa de alterações. Dizer da importância que é esses investimentos no agro, na agricultura familiar, mas a preocupação realmente é essa aí, tendo em vista que a taxa Selic ainda está com 14%. Isso é alto e é preciso que o governo encontre de uma forma imediata uma política fiscal que possa reduzir esses juros. Embora esse plano houve uma redução de juros, isso nós parabenizamos, mas o Banco Central, que tem mantido uma posição muito dura, muito inflexível em relação aos juros, precisa rever isso, não só para a questão da agricultura, mas para a economia como um todo, para o setor produtivo. Mas é um alento realmente o anúncio desses recursos para a nossa agricultura brasileira. Nós temos que insistir e continuar batendo no sentido de que é necessário que haja essa redução dos juros, porque isso vai repercutir positivamente para todos os setores da nossa sociedade.